Boas malta, pois é, não é clickbait, é a verdade, realmente nós não vamos mais fazer as rifas ou os cupões ou o sorteio, como vocês queiram chamar, e sim, a Autoparts comprou o meu .gt, mas foi porque foi a única maneira de conseguirmos avançar com a nossa palavra e de conseguirmos seguir com isto avante, devido a burocracias no nosso país, pá. Mas aqui o meu patrocinador explica melhor que eu isso, não consigo, não sei. Então é assim, ai tu querias, se era vender um carro, querias andar a ferrar? Não, não. Mas eu vou tomar. Então fica aqui. Vamos lá. Ora bem, vamos mais ficar. Agora falando aqui com o amigo desmaiado. Não, ias ganhar aqui uma pipa de massa. Não, a ideia nunca era enriquecer, porque ninguém vai ficar rico a vender um .gt. Para as rifas. As rifas. As rifas é proibido, não se pode dizer. Pois. Não se pode, a gente já explica tudo aí. Mas a ideia era, sim, fazer algum dinheiro para podermos fazer... Outro projeto. Outro projeto. Mas melhor, deixarmos os fiats, deixarmos os cups, deixarmos os VT's, pá, quem sabe fazer uma coisa robusta, tipo um M3, um 300GX, pá, um carro assim robusto que é, o que fazem lá fora? Fazem estes tipos de sorteios, angariam dinheiro para fazer um projeto como deve ser. Deixarmos os finares, os charutos, pá, mas não está a dar e o João explica porque é que não dá e não conseguimos fazer um canhão à macho. Bom ano. Não, é assim, o Yuri abordou-nos aqui há uns meses com a questão do Fiat Ponto e nós aceitámos patrocinar o Fiat Ponto do Yuri e o Yuri sugeriu que o carro fosse rifado e rifas e nós ajudámos em tratar tudo isso. Acontece é que com a expedição que tem o Yuri, nós quisermos ajudar e tratar tudo da forma legal. E durante este processo descobrimos que não é possível vender rifas. Só se pode vender rifas em Portugal, jogos de sorte ou azar, as casas licenciadas. Em Portugal, esse monopólio portanto é Santa Casa da Misericórdia. Nós abordámos aqui o Ministério da Administração Interna para legalizar este sorteio. Sim, porque vocês já nos comentários, ilegal não, querem enriquecer não. Tudo legal, pagámos muito. Exatamente. Tudo da maneira mais legal possível. Agora, não é possível vender cupões nem é possível vender rifas e por esse motivo o Yuri queria desistir do sorteio. E nós pensámos, não, então vamos adaptar aqui o sorteio. O que é que nós quisemos? Nós comprámos o carro ao Yuri, o carro ainda é do Yuri. Vamos continuar com os vídeos, vamos dar gajo nele. Vamos continuar com o projeto até dezembro. Exatamente. Até o Paulo taburar as portas. Vamos ver. Isso ainda vamos ter que analisar. Não, não me parece fácil. Vamos ter que analisar. Olha aquela, está mareado, não é mesmo? Ou seja, nós vamos comprar o Fiat Punto e vai ser a Autopartes a oferecer o Fiat Punto. O Fiat Punto vai ser vosso. Na mesma, vai ser na mesma. O intuito do Yuri fazer o carro e todo o material do carro voa era sempre oferecer o carro a um subscritor e será com esse intuito que o carro irá continuar a ser feito. Portanto, a única diferença é que não vão ser poder, não vamos poder vender cupões, nem se pode utilizar a palavra rifas, tampouco é proibida. Portanto, vão ser atribuídos cupões a quem fizer compras na Autopartes. Esta foi a forma, porque nós também não podemos na Autopartes vender os cupões. Temos que os oferecer. E a forma que nós encontramos de oferecer os cupões aos subscritores é quem fizer compras na Autopartes a um determinado valor. Nós vamos fixar esse valor uns 35 euros. Os 35 euros é o valor da... Agora peça ao Gustavo e eu, pô, eles querem fazer ainda mais dinheiro! Não, malda, não é esse o caso. É o valor, que é o médio. Sim, e também é o valor a partir do qual nós oferecemos os portes. E que oferecem os portes e que vocês recebem a encomenda com os portes já tudo pago. E recebem o cupão e eles vão ter que inserir na tomba. Se calhar há a forma de saber essas informações que realmente não é legal. Sim, sim, vocês podem consultar. E no site do Ministério da Administração Interna... É para vocês verem que isto não há aqui... Não há barosca, é o que é. Sorteios ou tómbolos, podem verificar que não é possível vender, ou seja, não se pode vender rifas. Nós pensámos aqui em várias formas de interagir convosco, mas Autopartes, como também é a maior empresa portuguesa, não pode optar por situações que não sejam legais. E então optámos por ir tudo para a legalidade. Portanto, a partir do dia 1 de junho... Temos que adiar. Exatamente, porque estamos à espera ainda da decisão final. Isto teve que ser pedido a uma autorização ao Ministério da Administração Interna para a realização deste sorteio. Pagar os devidos impostos de selo, os seguros, as calções, as garantias bancárias dos prémios. Todo esse processo logístico que a Autopartes está a tratar. Esperamos ter esse processo desenvolvido. Aliás, estará desenvolvido no dia 1 de junho. Em compras a partir de 35 horas, a partir do dia 1 de junho, todas as pessoas que fizerem compras na Autopartes, subscritores ao nome do Yuri, vão ganhar... E do Milton. E do Milton. Exatamente. Vão ganhar um cupão que vai ser metido numa tombola e que no dia 8 de dezembro, aqui em Odivelas, onde se faz a feira de Odivelas e o Parque do Silvado, eu penso que se chama o Parque do Silvado em Odivelas, vamos então fazer um sorteio e vai ser tirado da tombola o cupão para o vencedor do Fiat Punto. Nessa altura, depois vamos convidar o Milton também para vir cá abaixo. Vamos convidar muitos carros, muitos carros. Queremos aquilo cheio. É, pois podemos aproveitar a creme e coisa e regalando o pólo. Para arrematar, para não ficar muito longo o vídeo, o Punto vai ser na mesma voz. Esta maneira que arranjámos não é para ninguém fazer mais dinheiro com o carro, é sim a forma legal e fácil e mais fácil. Obiaça, Autopartes nós podemos ganhar, portanto, quem já fazia compras na Autopartes vai continuar a fazer e vai ganhar. Agora aguita-se toda a gente. Quem conhece o meu canal, quem não conhece o meu canal, todas as pessoas, até pode ser, o carro até pode ser, é um cliente vosso, que nem sabe quem eu sou, nem quem existe. Toda a gente agora compra-se acima de 35 euros, vão ganhar o cupom. Vão ganhar o cupom e se, olha só essa pessoa, ganhou, ganhou. Foi a forma que encontrámos de garantir que o carro vai parar nas vossas mãos. Vocês agora, quando fizerem uma revisão, uma manutenção, compra de alguma peça, já sabem, se preferirem a Autopartes, vai-vos dar um cupom. Se até dezembro fizerem duas, três, quatro revisões... Exatamente. Sempre fizerem uma compra... Quantas mais fizerem, mais se vão habilitar. Vão ter sempre cupões, sempre cupões, sempre cupões. Epá, foi... Pedimos desculpa se vos desiludimos no sorteio, mas em Portugal é tudo uma complicação... A democracia é extremamente complicada. É, tudo uma desgraça... E... Estás a esquecer de uma coisa. Mesmo estes cupões, vai cumprir aquelas normas todas... Tudo... Sim, autorizado pelo online. Portanto, isto é um sorteio fiscalizado pelo Ministério da Administração Interna, com todas as regras a cumprir. As tomblas... A tombla será selada depois pela polícia, aberta no dia do sorteio. Portanto, todas essas imposições legais. Quem quiser depois visitar a tombla, aqui na sede da Autopartes, ela vai estar aqui. E, portanto, e consultar o regulamento, o regulamento vai estar disponível na página da Autopartes, assim que aprovado pelo Ministério da Administração Interna, irá estar disponível no site da Autopartes, para vocês verem. Portanto, já sabem, os produtos não vão sofrer qualquer influência de preço. Vai-se manter tudo na mesma na Autopartes. Tudo igual. Quem quiser ganhar um Fiat.io, faz uma compra na Autopartes de 35€ ou mais, ganha um cupão. Quantos mais cupões tiverem, mais hipótese têm de ganhar e ainda pode ser que vão para casa em Dezembro, para Natal, que seja um Fiat.io. GT com gás. Com gás. Com gás. Malta, olha, assim se despedimos... Com gás a três? Da minha parte, subscrevam o meu canal. Da parte do Milton, subscrevam o dele. E da parte da Autopartes... Subscrevam o canal. Apá, olha, fiquem bem. E um de vocês vai ter um ponto GT carregado na mesma. Mudam aqui algumas regras, porque assim o obriga. E porque a lei, em Portugal, é fixe. Vai dar quase tudo ao mesmo. A lei é lei, temos que cumprir em andar nos anos de jornal. E não ficas em rica com todas as rifas. Pois, já não vou ficar rica. Aliás, já não vou ficar rico. Fiquei sem o carro. Fiquei sem o carro. Não vou ter verba para onde fazer outro. E eles continuam a ganhar um carro. Pois é. Vão me ver, pá. Eu é que vou ser um lixado. Eu é que sou sempre um lixado. Fiquem bem. E gás. Gás. Gás também, pá. O vídeo dele tem que estar um gás. Eu não ganho de carro. Pá, Malta. Fiquem bem. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.